Foi o maior fuzuê na escola ontem. A professora Regina me deu de tomar lanche no pátio, na hora do intervalo. Foi aí que tudo deu errado. Ela viu a Dani e o Vitor se beijando. É, até aí, tudo bem. O problema foi quando ela viu o Gui e a Rê, a Nath e o Fê, a Bia e o Lê, eu e o Di, todo mundo na maior pegação. Cara, quando eu vi ela, eu tremia de medo. Minha perna começou a tremer, meu coração acelerou, minha mão começou a suar. E só conseguia pensar, como que eu vou explicar isso pro meu pai e pra minha mãe? Eles vão me matar. O pior foi secava a professora que ninguém, ele tava namorando. A gente só tava brincando de beijo, abraço, pé de mão. Entende? Era só uma brincadeira. Hashtag, só que não, né amiga? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.